Os vereadores Sérgio Lobac e Cristiano Genin vêm se enfrentando constantemente na CPI da Saúde por motivos de suspeita de ambos os lados. Nossa equipe conversou com o vereador Sérgio Lobac que deu sua versão sobre a polêmica. O vereador Cristiano Genin formalizou o pedido de afastamento do relator da CPI da Saúde, o Sérgio Lobac, alegando a suspeição do colega que antes de assumir um mandato na Câmara havia trabalhado na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística, órgão municipal responsável pela compra de medicamentos da Secretaria de Saúde. Mas o vereador esclareceu à nossa equipe que a sua função na época era apenas a pesquisa dos preços. É importante essa oportunidade porque estão querendo fazer política dentro da CPI e o caminho não é esse. Na verdade, como eu sempre falei, eu trabalhava na Secretaria de Infraestrutura e Logística. Qual era a minha função? Todas as secretarias, quando o secretário determina que quer comprar algo, qualquer tipo de item, ele tem que primeiro fazer uma pesquisa de mercado para saber o preço médio que é praticado. Aí sim que era a minha atuação junto com a equipe. A gente mandava e-mails para as empresas para a gente ter noção de quanto custa uma unidade daquilo que o secretário queria comprar. Dali para frente, isso aí volta para a secretaria e o secretário que vai tramitar, porque é o secretário que é o ordenador. Eu não tinha nenhum tipo de ingerência em termos de compra de medicamentos, de nada disso. A minha função era justamente essa, era fazer um preço médio de mercado, que na verdade não era eu que fazia, a gente pesquisava, jogava numa tabela, num índice que é feito informatizado, para dali sim acontecer o nascedor do processo. E o processo tramita por várias secretarias na prefeitura e eu não participava de mais nenhum ato. De 100% de uma compra, quando ela foi realizada, a minha participação era de 1%. Dali para frente eu não tinha mais nenhum tipo de ingerência. E é importante deixar isso bem claro para a população. Eu não tinha nenhum tipo de autonomia para comprar ou deixar de comprar medicamento. Isso aí pertence ao secretário ratificado pelo prefeito. O secretário é o ordenador de despesa na secretaria e o prefeito é o ratificador dentro dessa nova sistemática que foi colocada na prefeitura. O Loubak deixa claro que ele nunca participou da compra dos medicamentos. Sendo assim, não há motivos para a sua saída da CPI da saúde. É, o motivo é político, porque a gente está incomodando, fazendo um bom trabalho. E infelizmente, por se tratar de uma casa política, existe esse tipo de artifício para tentar atrasar a CPI, porque aí você tem mais ibope, você tem mais tempo, mas, na verdade, o foco não deveria ser esse. O foco deveria investigar, trabalhar de maneira séria, coerente, para trazer o resultado que a população realmente precisa. E em reunião, na última sexta-feira, o presidente da CPI, vereador Cláudio Damião, do PT, definiu que quem julgará o vereador Sérgio Loubak será a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar. Já quem julgará o vereador Cristiano Uguenin, se ele continua ou não na CPI, é a Comissão de Constituição e Justiça. E o resultado deve sair ainda esta semana.